Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sérgio Cardoso, sejam todos bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade na playlist do preparatório para a prova Paraná, terceira edição da terceira série do ensino médio. Vamos lá? Estou com essa questão aqui. Fala assim, observe a figura abaixo, marque a alternativa correta. Está aqui a figura, figura esse triângulo ABC aqui. Aí ele pergunta aqui, na letra A, o triângulo é isósceles, o triângulo é equilátero, o triângulo é escaleno ou o triângulo é retângulo? Para isso eu preciso saber o que é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles tem dois lados iguais e um diferente. O triângulo equilátero tem os três lados iguais, o triângulo escaleno tem os três lados diferentes e o triângulo retângulo tem que aparecer um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui ele não afirmou nada se aqui é 90 ou aqui é 90. Aqui já está para ver que não é. Aí eu vou testar, né? Vou colocar o ângulo de 90 e testar o teorema de Pitágoras. Se funcionar o teorema de Pitágoras, o triângulo é retângulo. Agora, para eu fazer esses testes, pessoal, eu vou ter que calcular a distância entre A e B, a distância entre A e C, a distância entre B e C. Para isso eu vou usar a geometria analítica, a distância entre dois pontos. Vamos lá? Primeiro eu vou calcular a distância entre A e B aqui, desse pedaço aqui. Eu vou pegar aqui o ponto A, vou colocar aqui o ponto A, o X dele é menos um, o X sempre primeiro, tá, pessoal? E o Y aqui é um. Vou pegar o ponto B, o X dele é um, ó, e o Y aqui é dois. Agora eu aplico a formulinha da distância entre dois pontos, é essa daqui, ó. Distância entre A e B ao quadrado vai ser igual. Eu posso fazer direto, pessoal, eu posso escrever a fórmula, porque quando você escreve direto, você vai pegar a variação das abscissas e elevar o quadrado, a variação das ordenadas e elevar o quadrado. Como assim, professor? Assim, ó, as abscissas são o X aqui, então eu pego o XB menos XA e elevo ao quadrado. Eu posso pegar XA menos XB? Pode, o que não pode fazer é pegar esse X aqui menos esse Y aqui, ó. Beleza, então se eu optei em começar aqui pelo X, eu vou começar aqui pelo YB, ó. YB menos YA ao quadrado, acabou. Agora é só substituir. Distância entre A e B ao quadrado vai ser igual. X do ponto B vale 1. Menos X do ponto A. X do ponto A é menos 1. Como ele é negativo, tem que pôr um parênteses aqui, ó. Aí elevar tudo ao quadrado. Mais Y do ponto B, 2. Menos Y do ponto A, que é 1, e eleva ao quadrado. Logo, a distância entre A e B ao quadrado vai ser igual. 1 aqui, ó, menos vezes menos dá mais. Mais 1. Eleva ao quadrado. Mais 2 menos 1 dá 1. Eleva ao quadrado. Continuando aqui, ó, a distância entre A e B ao quadrado vai ser igual. 1 mais 1, 2 elevado ao quadrado, mais esse 1 aqui ao quadrado. Logo, a distância entre A e B ao quadrado vai ser igual. 2 ao quadrado dá 4. 1 ao quadrado dá 1. Logo, a distância AB ao quadrado. 4 mais 1, 5. Tirando a raiz aqui, ó, tirando esse quadrado aqui, passando o inverso da potenciação, é a radiciação. Então, ele vem pra cá na forma de raiz. Então, fica assim, raiz quadrada de 5. Deixa assim, porque eu só vou comparar as medidas, né? Então, eu já achei uma distância, que é essa daqui, ó. A distância entre A e B, vou deixar marcado aqui, ó. A distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 5. Pronto. Agora, pessoal, eu vou fazer a distância entre A e C. Vou colocar aqui os pontos A e os pontos C, ó. Vou colocar aqui o ponto A. O ponto A tá aqui, ó, X menos 1 e o Y é 1. Agora, o ponto C. Saí da frente aqui um pouquinho, ó. O ponto C, o X aqui é 2. E o Y, ó, vale menos 3, ó. X2, Y menos 3. Beleza. Agora, eu vou aplicar também a formulinha da distância entre dois pontos. Aí, eu vou escrever aqui a distância entre A e C, entre o ponto AC ao quadrado. Aí, se eu quiser escrever a fórmula, eu vou fazer a diferença entre as abscissas. No caso aqui, eu vou pegar XC menos XA. Elevar ao quadrado, ó. Diferença entre as abscissas. Diferença entre as ordenadas. Mais Y de C menos Y de A. Mais YC menos YA. E elevar ao quadrado. Só isso, professor? Só isso. Agora, é só substituir. Distância entre A e AC ao quadrado. X do ponto C é 2. Menos X do ponto A é menos 1. Parênteses de novo, ó. Tudo isso ao quadrado. Y do ponto C, ó, menos 3. Aqui, pessoal, não precisa pôr o parênteses, porque ele aparece já logo substituindo aqui. O problema é aqui, ó. Daí tem sinal negativo antes. Aí vem menos. O YA é positivo. Então, beleza. Menos 1 aqui ao quadrado. Logo, a distância entre A e C ao quadrado vai ser igual. 2 aqui, menos vezes menos dá mais, que é mais 1. Mais... Aqui você deve 3, deve 1, fica devendo 4, elevado a 2. Então, a distância entre A e C ao quadrado vai ser igual. 2 mais 1 dá 3, elevado a 2, mais menos esse 4 ao quadrado. Distância entre A e C ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que dá 9. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, que dá 16. Então, a distância entre A e C ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16, que dá 25. Logo, a distância entre A e C vai ser a raiz quadrada de 25. Distância entre A e C, raiz quadrada de 25, é 5. Olha só. Esse lado aqui, a gente viu que deu raiz de 5. E esse outro lado aqui deu 5, ó. Essa medida aqui. Então, pessoal, já dá pra falar que equilátero ele não é. Porque ele não tem os 3 A dos iguais. Beleza. Então, eu vou agora calcular a distância entre B e C aqui. Vocês vão apagar as 5 aqui pra não ficar atrapalhando. Vou calcular a distância entre B e C. Pra isso, eu vou pegar o ponto B. Quem é o ponto B? Tá aqui, ó. É 1 e 2, ó. 1 e 2. O ponto C. 2 e menos 3. 2 e menos 3. Se você não precisa ficar decorando essa fórmula, tá? Você faz assim, ó. A distância entre B e C. Você pode colocar direto. Opa. B e C ao quadrado. Você vai fazer assim, ó. Você sabe que é a diferença entre as abscissas. Então, você vai pegar 2 menos 1. Ó. Elevar a 2. Diferença entre as ordenadas. Menos 3. Menos 2. E elevar ao quadrado, ó. Diferença entre as abscissas mais a diferença das ordenadas aqui. Então, a distância entre B e C ao quadrado vai ser igual. 2 menos 1 dá 1. Elevado a 2. Mais. Você deve 3, deve 2, que é devendo 5. Elevado a 2. Então, a distância entre B e C ao quadrado vai ser igual. 1 elevado a 2 dá 1. Mais 5 elevado a 2 dá 25. 5 vezes 5, 25, né? Faz a regra de sinal. Menos vezes menos. Então, a distância entre B e C ao quadrado vai dar 26. A distância entre B e C vai ser igual a raiz quadrada de 26. Pessoal, observe o seguinte. Vou colocar de novo aqui aquele 5, né? A distância entre A e C aqui é 5. Aqui é a raiz de 5. E essa distância aqui é a raiz de 26. Observe que o triângulo tem os três lados diferentes. Então, ele vai ser escaleno. Vai ser a alternativa C de cebola. Aí, esse retângulo aqui. Esse retângulo, pessoal, você pode testar aqui. Suponha que o ângulo aqui seja de 90 graus. Suponha. Aí, você vai fazer que esse lado aqui ao quadrado. Quer ver? Raiz de 26 ao quadrado. Tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. No caso aqui, 5 ao quadrado. Mais raiz de 5 ao quadrado. Essa igualdade, pessoal, tem que bater, ó. Essa raiz de 26 ao quadrado vai dar 26. Cancela esse 2 com esse índice. 5 ao quadrado dá 25. Aqui faltou 2 aqui, ó. Raiz de 5 ao quadrado vai dar 5. Olha só. Aqui é 26. Aí, fica assim, 26 que é igual. 25 mais 5, 30. Isso daqui é falso, pessoal. Essa igualdade não é verdadeira. Então, ele não é retângulo. Para ele ser retângulo aqui, ó. Para esse ângulo ser de 90 graus, essa igualdade teria que bater. E se você testar aqui, suponha que o ângulo de 90 graus esteja aqui, se você testar ali, também não vai dar. Tá bom? Então, alternativa. C de cebola. É isso daí. Se você tem gostado aqui dos vídeos, eu peço que você se inscreva, deixa o like e compartilha. Um abraço. Até a próxima aula. Tira o print.